A equipe de reportagem da Band News veio até Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, onde criminosos explodiram com a agência da Caixa Econômica Federal durante a madrugada de sexta-feira. Eles armados, de acordo com testemunhas, eles conseguiram levar pelo menos um malote de dinheiro. A peruação foi bastante rápida. A polícia militar falou que durou entre 5 a 10 minutos. E algo curioso, eles pediram para moradores de rua que estavam dormindo aqui bem em frente à agência para saírem antes deles realizarem essa explosão. Ninguém foi preso. A polícia federal está a cargo das investigações por se tratar de uma agência da Caixa Econômica Federal. Lembrando que pelo menos 20 pessoas foram presas na quinta-feira por conta de envolvimento com uma quadrilha especializada em roubo de caixas eletrônicos. E, de acordo com o Ministério Público, o PCC, que é uma facção criminosa de São Paulo, pode estar envolvida nesses ataques. A gente vai atualizando ao longo da programação como é que fica esse caso. E mais uma agência no Rio de Janeiro, mas também teve um caso registrado em Tanguá. Uma agência do Banco do Brasil, ouvintes da Band News, entraram em contato com a gente falando que os criminosos invadiram essa agência em Tanguá durante a madrugada também. Inclusive, trocaram tiros com policiais militares. Esses criminosos reagiram à abordagem desses policiais militares. A gente vai atualizar essas e outras informações ao longo da programação. Legenda por Sônia Ruberti